Bom pessoal, eu estou aqui com a pulseira inteligente que acabou de chegar para mim aqui da GearBest Vamos fazer o unboxing e as primeiras impressões dela Por que você está tocando nessa hora, mano? Bem na hora que eu estou gravando o vídeo, já parou de tocar Então pessoal, acabou de chegar aqui para mim da GearBest A pulseira inteligente da QT Classic Que custa a metade do preço da Mi Band Vamos ver se ela é interessante e se vale a pena comprar por 50 reais 17 dólares aproximadamente Que como vocês podem ver, não é lacrada Bem parecida com a Mi Band Olha só, exatamente com a embalagem parecida com a Mi Band Deixa eu só tirar ela aqui, porque ela vem presa aqui Pronto, vamos tirar esse plástico aqui Espero que seja melhor que a Mi Band Aqui está a entrada micro USB para recarregar A bateria dela é de 55 mAh, que dura em cerca de 30 dias É o que diz a fabricante Então aqui também tem um sensorzinho aqui Para batimentos cardíacos Enfim, aqui a marca do dispositivo, né? Que é Teclast Eu acho que é assim que se pronuncia Voltando aqui para a caixa O que é que tem mais aqui? A pulseirinha é claro Olha só o feixe aqui Metalizado Mais top do que a Mi Band Bom pessoal, aqui está por ser inteligente A Teclast Ela é muito mais barata Se comparado a Mi Band Ela custa aproximadamente o que? A metade do preço da Mi Band, né? 50 reais Na loja Gearbest custa exatamente 17 dólares O que dá no máximo 50 reais Você não vai pagar a frete de importação Porque eu não paguei O problema é que leva cerca de 50 dias Para chegar no seu endereço Eu não paguei frete de importação Recebi no meu endereço E foi interessante porque É melhor que usar um relógio comum Porque é uma pulseira inteligente Funciona touch Tem marcação de batimentos cardíacos Calorias Passos Que é muito importante Tem um aplicativo oficial da fabricante Dessa pulseira Que é a Teclast Sports Você pode baixar Ele não vem traduzindo em português Mas você pode usar normalmente Mas nem sempre você vai estar ali Sincronizando com o aplicativo O ideal mais é para você sair Para fazer uma caminhada Fazer alguma atividade E ter isso aqui para sempre você verificando Seus batimentos cardíacos Os passos E tudo mais O interessante dessas pulseiras inteligentes É que a duração da bateria Dura pra caramba Normalmente fica cerca de 30 dias No seu pulso Sem você precisar recarregar Ainda bem com um cabozinho Para você recarregar ela No computador Através do USB É muito interessante O preço é muito bacana Você não paga a frete Então eu acho que vale a pena sim O link de compra está na descrição do vídeo Caso você tenha o interesse Bom, enfim Não tem muito o que falar sobre ela Porque ela é realmente Muito semelhante a Mi Band Tem as mesmas funcionalidades Só que é um pouco mais barata Inclusive ela tem uma bateria menor Se comparar a da Mi Band Que a Mi Band Vem com uma bateria de 70 mAh Essa daqui vem com 55 mAh Mas que dura em média A mesma quantidade da Mi Band Ela é realmente interessante Olha só Aqui as horas Os passos Isso aqui é calorias Isso aqui eu não sei o que é ainda Isso aqui eu não sei o que é Batimentos cardíacos Olha aí marcando 75 E depois volta para a hora Marcando a bateria aqui E tudo mais Esse é o aplicativo oficial Que você pode baixar Para sincronizar A pulseira inteligente Com o aplicativo no celular Então o nome do aplicativo É T-Sports Que é da T-Class Que é exatamente A mesma fabricante Da pulseira inteligente Então não tem muita treta não É a pulseira inteligente Que você pode utilizar Para marcar seus passos Você nem precisa Ter o aplicativo no celular Para poder utilizar Porque nem sempre Você vai estar ali No aplicativo Utilizando o aparelho Eu quando saio para caminhar Eu não levo o celular Então isso aqui vai me servir Quando eu chego em casa Eu posso sincronizar Com aplicativos Mas não é uma coisa Obrigada de se fazer Mas o interessante É você estar com isso aqui No pulso Para na hora Que estiver fazendo Uma atividade física Ter a opção De marcar seus passos A quilometragem A distância que você percorreu E até mesmo Para marcar Os batimentos cardíacos Ali na hora Vai que você está tendo Quase um infarto E você tem ali A pulseira Para ver Se você realmente está bem Ou está mal E qualquer dúvida Que questionamento Que estiver relacionada a ela Você pode deixar nos comentários Ou como comprar nessa loja Vocês podem deixar nos comentários Que eu tentarei Responder esses comentários Para tirar suas dúvidas Enquanto isso Você pode dar aquele like maroto Para ajudar o canal E fortalecer também E até a próxima E até a próxima E até a próxima